Então, o player está a disparar, o inimigo já está a detectar a colisão, fazer a seguir agora é criar a explosão quando detecta a colisão com o inimigo. Para isso, eu vou adicionar a G9 já decreditada em Particle System, vou nomear para a explosão, a duração altera para 0.5. Start by type 1, dash, e o icon, e o nomear para a explosão, Vou deixar o looping depois no final de tiro. Emissão 200. Shape, vou colocar uma esfera. Correia 5. E from shell on. Color of lab time. Size e color of lab time. De acordo. Color of lab time. 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 Vou tirar o looping. Então. Aqui está. O tal também está gigantesco. Color of lab time. Color of lab time. Color of lab time. e colocar o Particle System dentro do Perifado. Também a explosão adicionar componente audio, adicionar, neste caso, audio source, para quando explota a explosão, também faz o explota ao som, o audio source, explosão, retirá-lo da cena, a explosão, save, save, save all, e no script da Bullet, quando detecta a colisão com o inimigo. Então, tem a variável publica que vai dizer qual é o objeto para instanciar, que é a explosão, instanciar a explosão, e é necessário também apagar a instância, neste caso, com o destroy, instância da explosão, mas só passado 3 segundos. . Ah, faltando definir a variável, neste caso, no Bullet, dizer no script, no Bullet, dizer qual é que é a explosão. . Já está aí também a bala, com uma explosão também, com a explosão, neste caso, a explosão tem componente audio source, também já está a esperar a explosão. . 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 Vou fazer só o som da aircontainer, da bullet, exatamente tem a aula da bullet que está a disable. Vou fazer só o disable dos dois sons para já. Audio source, do bullet e da explosão também. Falta então agora detectar a colisão entre o inimigo e o player. Para isso vou ao player, ao script player, bullet, vou copiar, land trigger, enter. E nesse caso, se o player colidir com um objeto que tem inimigo tag, então... Ele vai procurar o inimigo, não apaga nada, o inimigo faz o reset a posição. Cria uma instância da explosão também. Aqui vou copiar esta variável. Copy paste. Tem a explosão, cria uma instância da explosão. Aqui a explosão pode ser outra explosão. Podia ser criar outro profile do bullet com diferentes parâmetros. Aliás, do profile da explosão com diferentes parâmetros. E aplicar esta situação. Não está. Falta definir no player, no script player, falta definir qual é que é a explosão. O player, quando colide com ele, faz reset ao inimigo. Tchau. 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 Tchau.